e hoje eu vou para a cidade de belém fica 120 km aqui de uma pessoa eu tô na br 230 e ali na frente ela vai se dividir se eu seguir em frente à esquerda sentido capina grande e aqui à direita br-101 sentido natal eu tenho essas duas opções para ir até belém no caso hoje eu vou aqui pela 101 e volto pela 230 lá na frente mamanguape eu vou pegar a pb-057 que dá acesso à cidade de Itapororoca Arasagi Guarabilha Pirituba Belém enfim bora lá e aqui a 61 praticamente uma linha reta você vai sair natal e fortaleza agora a gente vai entrar ali à direita pegar um pouquinho de mamanguape para sair na pb-057 Itapororoca Arasagi Guarabilha aqui à direita a gente entra para Baía da Traição Rio Tinto à esquerda aqui agora a gente vai passar por Itapororoca Arasagi e vamos passar no giradouro de Guarabilha que agora tem a opção ou você passa por dentro de Guarabilha na cidade ou você passa por fora da cidade aqui agora é só dirigir com cautela porque não tem acostamento muita curva olha aí quanta terra de meu Deus olha aí aqui euraeliano de cana de dessina E aí E aí E aí E aí E aí E aí According E aí Epee E aí E aí E agora a gente está entrando na cidade de Arasagi, vamos ver como é essa cidade do interior. Olha que bonitinho que está ficando, faz um tempinho que eu tinha passado aqui. Hoje é uma quinta-feira de novembro de 2021 e aí o povo se atravessa assim mesmo. São sete horas da manhã, parece que o pessoal ainda está dormindo, tudo fechado. Eu tenho vontade de morar no interior, se aperrear para quê? E aqui se a gente for direto, passa na cidade de Guarabira. No caso eu vou passar no entorno de Guarabira. Vamos pegar aqui essa rota que fizeram fora da cidade, fica bem melhor. Aqui agora dá acesso a Pirituba, Belém, Donaneiras, Morburema, Solanha, Campina Grande, ao Rio Grande do Norte. Aqui agora dá acesso a Pirituba, Belém, Solanha, Bananeiras, Morburema, Tacima. Agora a gente vai passar pela cidade de Pirituba. Pirituba! 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 E aí Pirituba! Pirituba! Aqui a esquerda a gente vai para Bananeira, Solanha, Borborema, Serraria, Capina Grande. Aqui é o distrito de Rua Nova, município de Belém, aqui já é Belém. A calçadinha aqui à direita o pessoal faz caminhada de manhã à tarde. E agora bora andar um pouquinho para Belém. Essa aqui é a Rua Nunes Guedes, mais conhecida como Rua da Caixa d'Água. Diz a lenda que toda cidade desenvolvida tem que ter uma Rua da Caixa d'Água e um Banco Bradesco. Então a Caixa d'Água já está por aqui. Bora andar mais aqui na rua para achar o Bradesco. Essa rua, há 30 anos, ela era mato só. Só tem um lado da rua, o outro era mato. Olha só como está. E era conhecida como Rua do Cancão. Agora é a Rua Clóvis Bezerra. Está linda, maravilhosa. No meu tempo. É que a gente estudava em um colégio e tinha que fazer a festa dos concluintos no mercado. Eu vou mostrar lá. Um mercado de peixe e a gente ia no sítio pegar folha de eucalipto para jogar no salão do mercado. Para quando o povo começar a deixar o forró, exalar o cheiro de eucalipto. Eram muitas emoções. Aqui é a rua principal, Feliciano Pedrosa. O comércio fica concentrado aqui nessa avenida. E aqui atravessando essa cidade todinha é a PB073, que vai dar acesso ao Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. A última cidade aqui da Paraíba está acima. E a primeira cidade do Rio Grande do Norte é o Pacífico. E aí E aí E aí E o troço da cidade é assim, ó. E aí E aí A cidade de Santo Antônio, no comecinho, tinha uma televisão aqui nessa praça e era onde a população assistia televisão, aqui na praça, na praça. Olha aí a situação do pessoal pegar água. Não tem um pingo de água na cidade, as barragas secaram todinha aqui na região. Belém, Bananeira, Soânia, Caixara, todo mundo sem água. É luta! Música 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 Aqui a fila do povo já esperando chegar o caminhão-pipa para pegar a água. Essa aqui é a rua da empresa, antigamente, que agora não sei mais o nome dessa rua. Fica até o Clesiano alguma coisa. Clesiano Guedes. Pedra do Cordeiro lá lá em cima. A Pedra do Cordeiro, que é um ponto turístico de Belém, dá um lindo pôr do sol, embora ela seja do município de Mandaneiro, esse morro aí todinho. Mas quem usufrui é a população belémense. Aqui tem o rio, que antigamente ele dava uma cheia enorme, agora não dá mais. Eles fizeram uma pontezinha aqui, uma passagem molhada que fala. Olha como ficou legal. Olha como ficou legal. aqui é para a Saqueira Mato. Música 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 Hoje tem uma feirinha aqui. Não sei se eu não posso ir passando. Música 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 O prôncio da cidade é esferu, carvalho, jumento, bolho. Olha aqui o assunto do Tribu. A Pedra é muito grande, mas ainda continua grande. Tem água. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL